Oi, oi meninas, tudo bom com vocês? Então, eu vim fazer esse laço, né? O Amora Kelly, que tá aí todo mundo fazendo, então eu resolvi fazer também, achei super fofo, super lindo, muito chique, olha só como que eu fiz. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês já estiverem gostando, já deixa aquele like bem forte aí pra mim, tá? Pro vídeo, pra aula aí, espero que vocês gostem muito mesmo, curtem muito, muito mesmo, olha só esse vermelho com cereja. Essa fita aqui que eu tô usando é da... a do vermelho, é da arte fita, tá? Esse aqui eu já adiantei, tá? Já deixei adiantado, pro vídeo não ficar tão comprido, tá? Eu vou fazer outro com vocês, e é o laço Amora, eu já adiantei também o lado, tá? Vamos fazer do morango, do moranguinho, né? Então, vamos lá, meninas. Pro franzido, nós vamos usar a fita número 9 com 42,5 cm, tá? E pro laço Amora, eu estou usando dois pedaços de fita número 9 com 32 cm. 32 cm. Agora, agora eu vou fazer com vocês, primeiro eu vou fazer o laço Amora, tá? Super fácil. Mas, eu resolvi fazer aqui também, porque pode ser que tenha alguma iniciante, né? Então, é sempre bom a gente tá fazendo, por mais que já tenha vários aí. Então, eu vou começar assim, tá? Vou colocar o lado estampado para cima, e vou trazer assim, ó. E aqui, eu vou colocar um prendedor. Deixa eu achar aqui, ó. Não, achei. Agora aqui, ó. É só acertar ele desse jeitinho aqui. Ó. Fazer assim. E pronto, vai ficar assim. Então, vamos alinhavar. Tá? O outro já tá alinhavado, já tá ali. Então, é só eu colocar... Fazer alinhavar esse daqui, tá? Aqui eu vou alinhavar oito vezes, tá, meninas? Eu pego aqui na pontinha, ó. Começo na pontinha por baixo, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui, ó. E aqui eu vou, são oito, tá, pontos, pontinho enchedor, nesse laço. Que eu vou até a pontinha de lá também. Ó. E assim não, tem erro. Lembrando, meninas, que se vocês quiserem participar do meu grupo do WhatsApp, do Facebook, tá aqui na descrição do vídeo também, tá? E o meu Instagram também, que lá eu posto todas as fotos, tá? E... Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, curta, compartilha. Também tem meu canal secundário, que também tá aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem estar participando, é só entrar lá, tá? Lá vai ter outras coisas também, meu dia a dia. Vou aparecer também pra vocês, tá? Caso aqui eu não apareça, aqui eu não apareço aqui, lá eu vou aparecer. Vou falar sobre dieta, sobre várias coisas, tá bom? E eu espero que vocês gostem também. Aí aqui, ó. Deu uma puxadinha e pronto. Agora é só entrar aqui, tá? Apertar bem. Ó, aqui eu puxo. Segura aqui assim, ó. Entra ali de novo, ó. Novamente. Mais uma vezinha, tá? Pro laço ficar bem firme. Deixa eu entrar aqui, ó. Mais uma vez. E puxo. E aqui, ó. Entra aqui. Eu vou arrematar meu lacinho, tá? Ó. Pronto. E aqui o laço Amora já está pronto. Nós vamos fazer o laço Kelly. Tá? Agora aqui, ó. Só acertando, ó. Deixar ele do jeito que eu quero, bonitinho, ó. As bonequinhas ficaram certinhas. Todas elas para cima. Tá? Olha só. Que coisa muito fofo. Já tá aqui o Amora, tá? Ele eu não vou colocar spike, tá? Meninas, esse daqui. Agora vamos fazer o laço Kelly. Aqui, ó. Eu vou marcar 4 centímetros. Tá? Faço 4 centímetros aqui, ó. Meço 4 centímetros. E marco com o alfinete, tá? O alfinete sempre para cima. Para a gente não perder a marcação aqui. Na hora que nós... Na hora que eu for dobrar, né? Para fazer o laço, ó. 4 centímetros. Tá vendo aqui? Partinho. Ó. 4 centímetros. Deixa eu acertar aqui. Parece que ficou um pouquinho, ó. Agora sim. 4 centímetros. Agora nós vamos dobrar. Vamos fazer assim, ó. Dobro a parte para trás. Vai ficar assim, ó. Rente aqui, ó. O alfinete, tá? Meninas, rente. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vou fazer de novo. Novamente com vocês, ó. Tá vendo? Agora eu trago para cá. Para a minha frente. Tá? E essa parte aqui eu dobro. E vou colocar um bico de pato aqui, um alfinete ou um prendedor. Espera aí. Para segurar. Para a gente poder estar fazendo o laço. Tá? Tirou o alfinete. Esse bico de pato aqui, ele vai ficar me auxiliando. Então, nós vamos fazer assim, ó. Puxar bem na pontinha certinho. Dobro aqui. Trago para trás. Trago para trás. E volto. Tá vendo? Super simples. Agora eu faço de novo, ó. Estico bem, fazendo bem certinho. Vamos fazer novamente. Trago para cá. Para o lado direito. Tá? Faço o telhadinho, ó. Vou fazer o telhadinho. E vou trazer para a minha frente. Novamente. E isso nós vamos fazer até o final da fita. Tá? Puxo certinho, ó. Bem certinho. Vejo se está ponta com ponta. Aperto aqui. Seguro aqui novamente com o prendedor. Agora eu vou novamente, ó. Trago para cá. Para o meu lado direito. Faço um telhadinho. Tá? E jogo aqui para a minha frente, ó. Aqui eu faço novamente. Puxo. Seguro a pontinha. Prendo. Ó. Trago para cá. Para o meu lado direito. E agora eu vou fazer só o telhadinho. E vou cortar o excesso que sobrou aqui da fita, tá? E esse excesso aqui eu tiro e selo. Tá? Só tirar esse excesso aqui, ó. E dou uma selada aqui na fita para não desfiar. Tá? Aí eu coloco. Puxo ele e coloco ele lá, ó. Agora eu coloquei ele para o lado esquerdo, tá? Aí eu pego, acerto. Vejo se é tamanho por tamanho. Seguro aqui, ó. Boto uma pontinha aqui de cola quente para dar uma segurada nela, nessa ponta, para ela não ficar solta. Prendo. E vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Coloco para o lado esquerdo. Seguro. Coloco uma pontinha de cola quente. E pronto, ó. Só segurar, esperar secar. E agora vamos alinhavar o nosso laço Kelly. Agora eu coloco aqui bem na pontinha. E vou alinhavar com vocês. Aqui, ó. Sempre juntando. Sempre juntando as pontinhas, tá? Bem pontinha com pontinha mesmo. Para o laço não ficar torto, ó. Peguei a primeira bem na ponta. Agora aqui, ó. Eu coloco ela bem certinha. Colocando uma com a outra, ó. Isso eu vou fazer em todas elas, tá? Para pegar tudo junto. E na hora que eu for montar... Opa. Deixa eu acertar aqui. Acertar por dentro. Aqui tem que ficar bem fininho, ó. Entrei aqui, ó. Agora eu vou nessa, ó. E faço a mesma coisa, tá? Ó. Vi que tá certo e entro aqui, ó. Puxo. Acertar aqui, menina, que deu um... Agora eu venho aqui, ó. Coloco de novo. Por aqui. E vou fazendo isso até o finalzinho da minha... No meu lacinho. No meu laço Kelly, ó. Ponta com ponta, ponta. Vocês tem que... Vocês tem que unir as pontinhas para não soltar. Porque na hora que você for montar e não fizer assim, ele solta. Não fica legal, tá? Então, tem que ser assim mesmo. Do jeito que tá fazendo ali. Juntar. Tenho um pouquinho de paciência. Agora eu vou colocar... Vou dar uma puxadinha e volto com a fita nele todo. Tá? Vou voltar com a fita por dentro dele todinha. Do jeito que eu comecei, eu volto, ó. Volto aqui, ó. Deixa eu dar uma puxadinha que fica um pouquinho. Ó. E aqui, eu volto novamente... E vou arrematar aqui, ele, ó. Entro aqui. Esse lado. Dou uma puxadinha. Opa. Aqui. Pronto. Essa parte aqui tá pronta do laço, ó. Não tinha necessidade de eu cortar, tá? Esqueci, cortei. Não era pra ter cortado. Já podia ter emendado logo lá na outra. Então, não tem problema, não. Vamos aqui fazer... Vai ficar assim. Agora nós vamos colar atrás, tá? Olha, eu vou começar assim, ó. Um pinguinho aqui na ponta. Aí colo... Esse daqui. Aí eu coloco mais um pinguinho. E aí, assim, vou fazendo até terminar, tá? Nas pontinhas. Aqui é atrás do laço, tá, meninas? A parte de trás do laço. Temos que fazer isso pra segurar. E pra ficar um acabamento perfeito, tá? Olha. Seguro bem. Aperto. Espero secar. E aqui, ó. Está pronto o nosso laço quene. Emborcando aqui, ó. A parte de cima. Olha só que coisa fofa. Muito bonito, né? Agora nós vamos... Alinhavar. Juntar um com o outro, tá? Como eu disse, eu não precisava ter feito... Ter tirado a... A... Linha, né? Do outro. Então, mas não tem problema, não. Fica aqui até bom, porque se tiver iniciante, eu mostro como eu faço aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui que ficou... Essa minha linha, a minha agulha, ela é muito fininha. Então, quando é muita coisa assim, ela fica um pouquinho... É... Pra passar ali, fica um pouquinho dificuldade ali naquela parte, tá? Então, ó. Aqui, ó. Nós vamos sempre... Agora aqui, ó. Puxando, agora eu dou o arremate. Meninas, vê se ficou bem firme mesmo, tá? Eu vou dar outra aqui, ó. Outro arremate aqui, pra ver se... Pra ficar bem firme, tá? Pro laço não... Não ficar dando o trelele de cair. Ele já viu, né? Então, não pode. O laço tem que ficar super fofo, bonito e certinho, tá? Olha só que coisa bonitinha. Olha que fofura, gente. Muito bonitinho, tá? A pessoa que inventou isso aqui tá de parabéns, tá? A artesã, tá? Tá de parabéns com esse laço. Esse laço é super lindo, tá? E eu vendo o meu, meninas, tá? Pela... Acho que tudo que eu compro, que eu faço, que eu... Então, o total do meu laço, eu somo, dá um total, tá? Que eu divido, eu vou multiplicar por três, multiplicar por três, aí eu vendo ele num valor X, tá? O meu eu vendo a 30 reais. Eu não sei se em outros lugares são mais caros ou mais baratos. Então, quando eu coloco o aplique de biscuit, eu vendo ele um pouquinho mais caro mesmo, porque biscuit é caro, né? Então, é isso aí, tá? Esse é o preço do meu laço. O valor do meu laço, tá? E aqui, ó, sempre dando jeitinho, ajeitando. Essas fitas aqui. Pra quem é de Niterói, essas fitas, vocês encontram na cordela, tá? A cordela fica na Avenida Amaral Peixoto, tá? Na Galeria Seib. É só vocês chegarem lá, lá tem tudo pra laços. Vocês vão se encantar. Tem, ó, biscuit, nome, fita, tem tudo. Então, cordela, fitas. E aqui, ó, coloco... Eu tô usando o bico de pato de 7,5 cm, tá, menina? 7,5 cm. Coloco ele assim, tá? Vocês têm que prestar atenção pra onde que vai ficar o aplique. Porque aí, se o aplique tiver um lado pra minha... Como eu vou virar ele pra minha frente, então... O meu bico de pato, eu vou virar ele a parte aberta pro lado de lá. Ó, pra esse lado que eu virei, tá? Ele... O laço de costas, o bico de pato fica pro meu lado direito, tá? E ele de frente fica pro lado esquerdo. Entenderam? Então, aqui eu vou, ó, cortar um pedacinho aqui. Tirar o excesso aqui da minha... Da fita número 5, né? Já selei ali, ó. E aqui eu vou... Não medir, tá, meninas? Aqui eu vou dar umas duas ou três voltas. O que eu achar melhor. Vocês fazem aí o que vocês acharem melhor. Vamos ver que tá firme meu laço. Aí sim, eu... Tiro o excesso da fita, tá? Ó. Aqui tá bom. Aqui eu tiro o excesso. Tiro o que eu quero. Aqui é a parte que eu já fiz, ó. Agora dou uma selada nas pontinhas. Um pouco de cola. Um pouquinho de cola quente. Ó. Pronto. Espero secar, tá? Tirar esse excesso de cola quente aqui. Espero secar. Meninas, eu tô... Eu uso a cola quente amarela, tá? Ela é super resistente. Ela cola mesmo, tá? Porém, ela pinga. Ela pinga. Você coloca ali e deixa que ela vai escorrendo. O problema dela é esse. É o único problema. Mas... Ela é a melhor cola que tem pra se trabalhar. Com aplique, com laço. É a cola quente amarela, tá? Vocês encontram por aí, tá? Nessas lojas de laço. Algumas tem. Outras não, tá? Eu encontro sempre em Niterói, de frente pra prefeitura velha. Numa loja que vende produtos de caixas de presente. Tudo de presente. Essas coisas assim de papelaria. De frente pra prefeitura. Na esquina ali da Rua da Conceição. Vocês vão achar, tá? Aqui. Quem é daqui de Niterói vai encontrar lá. Cola quente amarela. E olha só que coisa fofa, ó. Como já ficou meu laço. Agora eu vou ajeitar, né? Porque eu quero ele super arrumadinho. Eu sou chata, meninas, pra arrumar. Tá? Olha. Eu gosto de tudo perfeito. Dizem que perfeccionismo é um problema, né? Então... Tô nesse problema aí. Porque eu gosto das coisas perfeitas. Nem tudo sai perfeito, né? Como a gente quer. Mas eu tento fazer o máximo. Pra sair bem bonitinho. Olha só. Olha que coisa mais linda e mais fofa. Agora, aqui. Vocês podem estar colocando a maquiagem de laço, tá? Maquiagem de laço. Vai ficar super fofo. Vai dar um cheirinho maravilhoso no seu laço. E é isso aí, ó. Está pronto o nosso laço Amora Kelly. O meu laço que eu fiz pra vocês. Com todo carinho e amor. Espero que vocês gostem. Se estiverem gostando, já deixa o like de vocês. Curtem bastante. Tá? Deixa o like, like mesmo. E... Compartilha com as amigas. Tá? Nos grupos. Vai me ajudar muito. Você que ainda não se inscreveu. Se inscreve no canal. Seja muito bem-vinda, tá? E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.